E aí pessoal, isso aí é a saga do dia a dia Coloquei a câmera no encosto do banco do passageiro Então a visão aí, a visão do passageiro No meu carro aí E tem uma fila que já brusca pra sair daqui, olha Então pessoal, muito obrigado aí a todos aí No canal Muito legal aí ver todo mundo chegando aí no canal Um abraço pra todo mundo aí Tudo de bom na vida de vocês E os que estão chegando agora também, sejam bem-vindos aí Sejam bem-vindos aí, meu nome é Carlos Moro na Inglaterra há cinco anos E faço vídeos aí da melhor forma possível aí E tento responder da melhor forma possível as perguntas As dúvidas do pessoal aí Desculpa aí, algumas vezes Não respondo todas Mas da melhor forma que der Eu tento responder Então seja bem-vindo aí no canal Info Inglesa O canal tá crescendo, graças a Deus Tá ficando legal pra caramba Vamos ver como que fica aí Fica aí de passageiro Não sei se dá pra pegar bastante coisa Mas é só um teste Sabadão, dia de tomar uma cerveja Só mais tarde Porque tem que estudar, galera Nossa, vocês não fazem ideia Como tá sendo difícil, sabe? Estudar em inglês Um curso universitário Não é fácil não, viu? Mas vamos ver o que que dá Hoje eu tenho que ler pelo menos Umas cinco horas seguidas Lendo o livro E fazendo alguns exercícios No site lá da universidade Na internet Vou cadar um poupa com o meu aí, ó Mas tem hora que eu tenho que prestar atenção Porque eu passo do limite Da velocidade, entendeu? Polícia me pega Eu tô ferrado, né? Volta na certa E eu ainda não completei dois anos de carteira Não, então eu tenho que tomar cuidado Se levar seis pontos Você tira a carteira de motorista Você tira a carteira de motorista Se você levar seis pontos Em um ano Você perde a carteira Lá do direitinho Onde eu lavei meu carro Cara, elas estão lá, ó Tá lotado ainda Caraca Vou teclar no alto Tá pra comprar jornal Esqueci de comprar jornal Nas minhas compras E aí, passageiro Como que tá aí, beleza? Tudo tranquilo aí? Como que tá a vista aí? Áudio, álbum branco Aqui, ó Não gosto de ir aqui 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 No supermercado Aqui, agora Deve estar logo Nada De carro também Nesse horário O tempo tá melhorzinho hoje Mas vamos lá Ver se acha uma vaga Se não tiver Vou ter que ir no centro Estacionar lá no centro Quer dizer, aqui já é centro, né? Olha a fileira de carro Que tá indo lá Pro supermercado Haha Não vou achar a vaga Ela de jeito nenhum Hã? Do lado esquerdo Aí não dá pra vocês verem Mas no subterrâneo Aí também Tá lotado Deixa eu ver Se dá pra colocar Mostrar aí, ó Olha o subterrâneo Do supermercado O estacionamento Como tá lotado Ah, não vou achar a vaga lá Nem que a vaga é doce Quer ver? Vou dar só uma volta lá E voltar Vou dar uma volta lá E voltar Viu como que é mais fácil Falar em inglês Porque em português Se não tá aberto Mas eu não posso ir Agora eu posso Porque se não Fecha aqui A área de pedestre Não sei se eu posso vir aqui Ou não Viu se não Fecha a vaga Mas eu vou ver Vamos ver Meu que carro velho Esse branco aí Olha Olha só que cangaço Carro tão barato Aqui na Inglaterra E o pessoal Anda com Uns lixos desses Vamos ver Olha o da BMW Não, não, não Vai, vai, vai Doblou Ó, dobrou Primeira vez que eu vejo Um dobrou aqui na Inglaterra Olha aí Primeira vez que eu vejo Um dobrou na Inglaterra Pessoal que odeia Carro da Fit Alfa Romeo também Não é muito bem visto não Porque é caro, entendeu? O que tá acontecendo aqui? O carro estragou Esse carro Garangia Sabia que eu não ia achar vaga aqui Para estacionar Ah, vou estacionar lá no Lá na rua Lá no centro O centro é logo atrás Olha, agora vou ter que dar uma volta Danada para ir lá Olha o Vectra aí Vectra não É, Vectra Esse carro Vectra aí Galera que tá na minha frente aí Isso aí não custa nem Dois mil reais Sinceramente Esse carro aqui, ó Custa o que? Umas oitocentos É, uns dois mil Dois mil e quatrocentos reais E olha lá Esse Vectra aqui, ó Quatro portas Porque é menos de dois mil Entendeu? Antes de dois mil Em 1999 98 Olha o Domblo na minha frente aí Até agora Procurando lá Ah, vou estacionar na rua Na rua Lá no centro Há uma vaga aqui, ó Será que eu vou estacionar aqui Ou não? Ah, não tem não Ah, ah Isso aqui tá lotado De todos os lados Olha só isso aqui Hã? Olha caminhonetona lá Hilux Pessoal aqui não gosta muito De caminhonetona não Porque fica caro o imposto Porque fica caro o imposto Ó, o cara saiu lá Ainda deu pro outro lá O ticket dele Vamos lá pro centro estacionar Tá lá nas ruas Lá, né? Fazer o que? Cuidado de faixa aqui Senão não tem gente Eu digo sempre Nossa, hoje tá todo mundo saindo aqui Todo mundo tá na rua Pelo amor de Deus Meu sapo caiu Lavei o carro ali E eles me deram Esse Coisinho Mentira Esse Acho lugar pra me estacionar aqui também Porque Pelo jeito que eu tô vendo Todo mundo tá nas ruas Hoje Acho que não tem ninguém em casa Pelo amor de Deus O que você acha uma vaga aqui Porque é difícil, viu, cara? O jeito que eu tô vendo É tudo elotado É mole ou o que é mais? É mole ou o que é mais? Olha só isso Caraca, meu O que é pra dizer? Achei Achei vaga Caraca, meu É mole ou o que é mais? Será que vai dar pra ir? Será que vai dar pra ir? Será que vai dar pra ir? Ó Não é que eu tô ficando bom no volante? Ó Beleza Achei estacionamento Caraca, meu Falou, galera É isso aí Um forte abraço pra todo mundo Muito obrigado aí Pra acompanhar Acompanhar aí nas viagens Olha o sapinho aí Que eu ganhei Com cheirinho Tá Fica cheiroso Falou, galera Um forte abraço pra todos aí Vocês me vejam no próximo vídeo Bye, bye